Meu nome é Tess Winlock, eu sou engenheira de software da Google. Aqui está uma pergunta. Como uma foto, mensagem de texto ou e-mail é enviada de um aparelho para o outro? Não é por mágica, é pela internet, um sistema físico tangível que foi criado para troca de informações. A internet se parece bastante com o serviço postal, mas as coisas físicas que são enviadas são um pouco diferentes. Ao invés de cajas e envelopes, a internet transporta informação binária. A informação é feita de bits. Um bit pode ser descrito como qualquer par de opostos, ligado ou desligado, sim ou não. Geralmente, nós usamos o número 1 para indicar ligado ou 0 para indicar desligado. Como um bit tem dois estados possíveis, nós o chamamos de código binário. 8 bits juntos formam 1 byte, 1.000 bytes juntos formam 1 kilobyte, 1.000 kilobytes formam 1 megabyte. Uma música é tipicamente codificada com aproximadamente 3 a 4 megabytes. Não importa se é uma foto, um vídeo ou uma música. Tudo na internet é representado e enviado na forma de bits. Eles são os átomos da informação. Mas isso não significa que nós estamos enviando fisicamente números 1 e 0 de um lugar para o outro, de uma pessoa para a outra. Então, o que são os itens físicos que realmente são enviados através dos fios e das ondas de rádio? Bom, vamos ver um pequeno exemplo de como os humanos podem se comunicar fisicamente para enviar um único bit de informação de um lugar para o outro. Digamos que nós podemos ligar uma lâmpada para indicar 1, ou desligá-la para indicar 0, ou usar sons ou coisas similares como o código Morse. Estes métodos funcionam, mas eles são bastante lentos, propensos a erros e totalmente dependentes de humanos. O que nós realmente precisamos é de uma máquina. Através da história, nós construímos muitos sistemas que podem ser usados para o envio de informação binária, através de diferentes tipos de meios físicos. Hoje, nós enviamos bits fisicamente através da eletricidade, luz e ondas de rádio. Para enviar um bit via eletricidade, imagine que você tem duas lâmpadas conectadas por um fio de cobre. Se um dos operadores do aparelho liga a eletricidade, as lâmpadas se acendem. Sem eletricidade, não há luz. Se os operadores em ambos os lados combinarem que a luz acesa significa 1 e a luz apagada significa 0, nós temos um sistema para enviar bits de informação de uma pessoa a outra usando eletricidade. Mas então, nós temos um pequeno problema. Se você precisar enviar um 0 5 vezes seguidas, como você pode fazer isso de tal forma que as duas pessoas possam contar o número de 0? Bom, a solução é introduzir um relógio ou um cronômetro. Os operadores podem combinar que o remetente enviará 1 bit por segundo e o destinatário irá contar cada um dos segundos e verificar o estado da lâmpada. Para enviar 5 zeros seguidos, você simplesmente desligaria as lâmpadas e esperaria 5 segundos. A pessoa do outro lado da linha anotaria todos os 5 segundos. Para enviar o número 1 5 vezes seguidas, você ligaria as lâmpadas por 5 segundos e anotaria cada segundo. Obviamente, nós gostaríamos de enviar esses itens um pouco mais rápido do que 1 bit por segundo. Então, nós precisamos aumentar nossa largura de banda. A capacidade máxima de transmissão de um aparelho. A largura de banda é medida pela taxa de bits, que é a quantidade de bits que nós podemos enviar em um determinado período de tempo, geralmente medida em segundos. Uma medida diferente de velocidade é a latência, que é a quantidade de tempo que leva para um bit viajar de um lugar para o outro, de sua fonte até o aparelho solicitante. Na nossa analogia humana, 1 bit por segundo é bem rápido, mas um pouco difícil para o humano conseguir acompanhar. Então, digamos que você queira baixar uma música de 3 megabytes em 3 segundos. Como 1 megabyte tem 8 milhões de bits, essa seria uma taxa de mais ou menos 8 milhões de bits por segundo. Obviamente, humanos não conseguem enviar ou receber 8 milhões de bits por segundo, mas uma máquina pode fazer isso sem problemas. Agora, neste caso, há também a dúvida a respeito de que tipo de cabo nós devemos usar para enviar essas mensagens. E quão longe os sinais podem chegar? Com o cabo de Ethernet, do tipo que você encontra na sua casa, no escritório, na escola, você começa a observar uma perda de sinal ou interferência mensurável após apenas algumas dezenas de metros. Para a internet funcionar ao redor de todo o mundo, nós precisamos de um método alternativo para enviar bits a distâncias realmente grandes. Estamos falando de atravessar oceanos. Então, o que mais nós podemos usar? Bom, o que nós sabemos que se move muito mais rápido do que a eletricidade em um fio? A luz. Nós podemos enviar bits na forma de raios de luz de um lugar para o outro usando o cabo de fibra ótica. Um cabo de fibra ótica é um fio de vidro criado para refletir luz. Quando você envia um raio de luz através do cabo, a luz pula de cima para baixo em toda a largura do cabo até ser recebida na outra ponta. Dependendo do ângulo que a luz pula, você pode até enviar múltiplos bits simultaneamente, todos eles viajando na velocidade da luz. Então, fibra ótica é muito, muito rápida, mas mais importante que isso. O sinal não se degrada, mesmo a longas distâncias. É assim que você consegue alcançar centenas de quilômetros sem perder o sinal. É por isso que nós usamos cabos de fibra ótica através do chão dos oceanos para conectar um continente ao outro. Em 2008, um desses cabos acabou sendo cortado próximo à Alexandria, no Egito, o que interrompeu a internet para a maior parte do Oriente Médio e Índia. Nós tomamos a internet como uma certeza, mas ela é, na realidade, um sistema físico bem frágil. A fibra ótica é excelente, mas também é muito cara e é difícil trabalhar com ela. Para a maior parte dos propósitos, você vai encontrar fios de cobre sendo usados. Mas como nós fazemos para mover itens sem usar fios? Como nós enviamos esses itens pelo ar? Máquinas que enviam bits sem usar fios tipicamente usam sinais de rádio para enviar bits de um lugar para o outro. As máquinas precisam traduzir os uns e zeros para ondas de rádio de diferentes frequências. A máquina que recebe o sinal reverte esse processo e converte o sinal novamente para binário no seu computador. A capacidade de transmitir informação sem fios tornou a nossa internet móvel, mas o sinal de rádio não consegue chegar muito longe antes de se tornar completamente irreconhecível. É por esse motivo que você não consegue escutar uma rádio de Los Angeles, em Chicago. Por melhor que seja a transmissão sem fios, atualmente ela ainda precisa se apoiar na internet com fios. Se você está em uma cafeteria usando Wi-Fi, os bits vão ser enviados para um roteador sem fios e depois transferidos a um cabo físico para poder viajar às enormes distâncias da internet. O método físico usado para enviar bits pode mudar no futuro, seja por meio de laser enviados entre satélites ou ondas de rádios enviadas de balões ou drones. Mas a representação binária das informações e os protocolos usados para envio e recebimento dessas informações têm permanecido, na maior parte, os mesmos. Tudo na internet, sejam palavras, e-mails, imagens, vídeos de gatos, vídeos de cachorros, tudo se resume aos uns e zeros sendo entregues por meio de pulsos elétricos, raios de luz, ondas de rádio e muito, muito amor.